Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Enilson Ribeiro Eu estou há muito tempo aqui administrando este canal, o canal do sítio Terra Viva Seja muito bem-vindo e continue fazendo parte dessa família Terra Viva Aqui é onde a gente compartilha um pouco do conhecimento que a gente tem E também aprende muito com vocês através dos comentários de vocês aí Tem muitos profissionais aí no nosso canal Eu parabenizo a todos e digo que sejam bem-vindos cada dia mais os profissionais Você que quer aprender, enfim Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o qual comprar aqui Se eu posso comprar qualquer um, se eu posso comprar um muito baratinho aí na internet Está tudo resolvido na minha máquina, eu vou falar tudo isso aqui para você Você acredita que um cliente meu um dia desse, comprou uma de nossas máquinas E ele esqueceu de colocar o óleo dois tempos nela E ele me garantiu que trabalhou com ela 30 minutos sem nada de óleo dois tempos nela Somente com o restinho que tinha no tanque anterior Que tinha dentro do motor, não na gasolina que ele colocou E depois ele percebeu que ela começou a esquentar e parou Ele lembrou, não tinha o óleo dois tempos Então eu vou te convidar para inscrever no nosso canal Deixar o sino acionado Deixar as notificações reacionadas para você receber E eu vou te falar da importância de você comprar uma peça de marca Uma peça de qualidade Uma peça de uma pessoa que você tem certeza que vai te mandar uma peça Que vai suportar mesmo o seu trabalho Tanto peça de reposição como máquinas A gente não pode comprar qualquer máquina que não vai aguentar A carcaça ali, o motor Ele é a mesma coisa O formato aqui, tudo é a mesma coisa, você entendeu? A máquina, você olha para ela em si Ela parece a outra E tem delas, tem falsificação da máquina da Steel aí Que o povo falsifica e vende na internet Principalmente no mercado livre Que é um lugar que vende todo tipo de bujinganga Tudo que você colocar ali, você vende Se o cara colocar até maconha lá com outro nome, ele vende Porque o site não tem restrição de nada, entendeu? Então o que acontece? O que eu quero te falar? Você tem que confiar bem na pessoa Que você está adquirindo peças ou máquinas Eu vou te falar um pouquinho em relação a esse detalhe aqui Que eu quero te explicar direitinho Talvez, talvez você compra uma peça dessa aqui Isso aqui é feito de alumínio Isso aqui é uma camisa Ela é feita de alumínio Você está entendendo? Você compra ela E o alumínio também Bom, para fabricar Eles fabricam em grande escala E o alumínio Você tem como tirar a qualidade dele E tem como melhorar a qualidade dele O tempo ali da fabricação também A forma que é fundido tudo isso aqui, entendeu? Da forma que eles vão derreter esse alumínio Eles vão trabalhar ali na montagem De tudo isso aqui Influencia sim na qualidade Tem alumínio Que por pouca coisa você está danificando ele E tem outros Que são mais resistentes Por exemplo Um exemplo que eu quero te dar aqui Você sabe aquela Vou pegar aqui para você ver Vou pegar uma pecinha aqui Para você ter uma noção De onde é que eu quero chegar Por exemplo Isso aqui é onde vai o bracinho da roçadeira Olha aqui Ó Isso aqui é um alumínio Ele é um alumínio diferenciado Certo? O que que acontece? Tem deles que você começa a pôr o parafuso aqui Quando você começa a apertar Ele já quebra O parafuso monta a rosca lá embaixo E ele sai comendo a rosca tudo E acaba com tudo E tem deles que você pode arrochar bastante Entendeu? Então isso aqui é a qualidade Da matéria prima Que eles vão usar Para poder Estar fazendo isso aqui E aí você tem que comprar uma coisa de resistência Agora quando se trata disso aqui É... Tem esse problema também no apertar Nem tanto aqui Mas a parte de baixo do motor Tem esse problema no apertar Tá certo? Nem tanto mais aqui também Ele tem que pegar a roxa aqui Mas o principal não é esse O principal São essas peças aqui Que dependendo da forma que você vai dar Uma rasgada na máquina Você vai acelerar Ela não vai aguentar Ela vai começar a esquentar e arranha Você tá entendendo? E muitos Muitos Ele já arranha no montar E quebra também no montar Você tá entendendo? Muitos já quebram só no colocar ele aqui De muitas empresas aí Já quebra só no fazer isso aqui Só no fazer isso aqui Ele já tá quebrando Então você deve Sim comprar Um produto de qualidade Para pôr na sua máquina Porque senão vai ficar Muito mais caro para você Você tá me entendendo? Vai ficar muito mais caro Então nós temos ele aqui De marca Boa Marca Original O carburador Também Influencia Nilson A marca Influencia Muito sim Você sabe como que é um carburador Por dentro Não sabe? Se não for um fabricante Apaixonado no que faz Ele vai vender uma coisa Fraca aí para vocês Ou para nós que compra Então a gente tem que saber De quem a gente compra Eu compro as minhas peças aqui Todas de uma empresa no Paraná Todas de uma empresa no Paraná E é uma das melhores marcas do planeta Tá certo? No particular eu falo qual é a marca Que eu vendo aqui Porque a empresa não me banca em nada aqui Inclusive ainda compro muito mais caro Do que tem anunciado lá no próprio Mercado Livre Mas também não tem nada a ver Com aquilo do Mercado Livre Nem de Shopee Né? Talvez lá pode ter ele Bom também Mas quando você vê o preço lá É outro totalmente diferente Tá certo? Então essa foi a dica para você Se você quiser adquirir com a gente aqui Você pode ligar Que eu vou deixar o contato aqui Para você Tá ok? Adquirindo um carburador Um kit cilindro Algumas pecinhas aí Já vai compensar você pagar o frete E você que mora em Goiânia Regiões aqui em Goiás Pode entrar em contato Que a gente pode fazer essa entrega Para você aqui dentro da rua Você pode retirar com a gente Lembrando pessoal Que eu não tenho loja Toda negociação é feita Vídeos no canal E WhatsApp Tá certo? Mas se você mora por aqui Eu posso levar o produto para você Depois que você fechar o negócio comigo aqui Posso mandar entregar para você Tá ok? Um forte abraço E vamos aprender tudo sobre essas máquinas aí Porque acabou esse negócio de trabalhar na mão É trabalhar com máquina Eu tenho enxada rotativa Enxada circular Roçadeira Disco de vídeo para serrar madeira Eu tenho aquele disco girassol De quatro pontas Que você pode pôr um aço nele e trabalhar Que é uma maravilha Enfim Roçadeira lateral Costal Muita coisa aqui Perfurador de solo É só você entrar em contato E conhecer os nossos produtos Um forte abraço É só você entrar em contato É só você entrar em contato E aí